Os Poços Caldenses se reuniram hoje para torcer mais uma vez pelo Brasil. E hoje era tudo ou nada. Minutos antes da partida, galera, já tem os seus palpites sobre o resultado do jogo na ponta da língua. 2x1 para o Brasil. 2x1 também. 2x0. 2x1. 1x0 Brasil e gol do Neymar. E o seu Eduardo, vendedor de churrasquinho, ficou satisfeito com a movimentação nas vendas. Eles aproveitam a festividade e depois vêm fazer um lanchinho no intervalo. Além de mineiros, uma caravana paulista veio se divertir aqui neste clube e fizeram a festa. Nós já estamos aqui com essa caravana que nós fizemos em torno de uns 3 meses organizando para estar vindo para cá. E está se procura a festa e o Brasil é hexa. Quantos paulistas tem nessa caravana? Nós estamos com mais ou menos 100 paulistas aqui. Nessa galera animada aí? A galera está toda animada. Vamos lá, Brasil! E começa o espetáculo. Nos primeiros movimentos, a torcida fica de olhos atentos, concentrada no telão. E para a alegria geral, aos 18 minutos do primeiro tempo, o camisa 6, Davi Luiz, marca o primeiro gol da seleção brasileira. Mas a alegria durou pouco. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o camisa 7, Alexis, marca gol para o time chileno. Silêncio e angústia entre os torcedores. Termina o segundo tempo desse jogo dramático e a torcida aqui na Caldense se desespera. Jogo difícil no segundo tempo. Foram várias tentativas de gols, mas em vão. Houve até uma anulação. Com o empate aos 97 minutos de jogo, os dois times agora começam a enfrentar prorrogação. 15 minutos de muita agonia. Após o término da prorrogação, o desespero foi geral. Agora é tudo ou nada. Haja coração. A decisão entre Brasil e Chile vai para os pênaltis. E a torcida cria ânimo, se aproxima do telão e com muita fé e esperança acredita na seleção brasileira. Depois de muito sufoco e aflição, Neymar acerta o penúltimo pênalti do Brasil e o jogador do Chile felizmente erra o próximo pênalti, dando a vitória ao Brasil. Fim de jogo e a galera grita, pula, dança e com muita euforia comemora mais uma vitória da seleção brasileira. A emoção também foi vista pelas ruas centrais da cidade.